Novembro azul para a prevenção de câncer de próstata e o que tem a ver com cães e gatos? Muito! É isso que a gente vai explicar hoje aqui no Iaí Bicho. Já fica aqui o meu convite para você participar. Curta, comente e compartilhe, mas também se inscreva no canal, isso ajuda muito para que a gente continue a fazer esse trabalho por aqui. Bom, a gente vai falar sobre novembro azul. É o mês que a gente fala da prevenção do câncer de próstata. Muito importante para os homens, para os humanos, mas também para os animais. Cães e gatos também têm câncer de próstata. Agora, você sabe dizer quais são os sintomas? Como faz o diagnóstico e o tratamento? E tem prevenção? Tem sim! É isso que a gente vai te contar a partir de agora. Nós temos aí uma incidência de cão não castrado, beirando aí a 80% dos animais não castrados podem desenvolver uma doença de próstata, que pode ser uma hiperplasia, que é o famoso câncer benigno, né? E o câncer, efetivamente, que seria a neoplasia, né? O que você observa? Normalmente, ele começa a ter uma queda de rendimento, ele fica mais murchinho, mais tristinho. Mas o principal é alteração na hora de urinar. Então, ou ele urina gotejando, ou ele tem incontinência, fica pingando, ele não consegue ter um jato de urina muito contínuo, né? Ao urinar, ele reclama um pouquinho de dor e, podendo, dependendo do aumento, do tamanho do aumento da próstata, ele pode também parar 100% de urinar. Ele não consegue urinar. Isso vai fazer com que a bexiga dele encha bastante de urina e aí ele vai ter uma dor abdominal muito profunda, que você vai encostar na barriguinha dele e ele vai ficar, vai gritar ou vai tentar morder, enfim. Normalmente, vai levar no seu veterinário de confiança, né? Ou, no caso de uma anúria, né? Que é aquela que não urina mesmo e aí é um serviço de emergência, não tem jeito. Pode até ter o toque retal. Existe também a possibilidade, tá? Como tem no ser humano. Mas, normalmente, uma ultrassonografia abdominal ali já resolve, já consegue dar uma visualizada boa na próstata e aí você consegue já dar o diagnóstico. Ultrasson, exame de urina, já resolve bem ali. Tratamento aí é castração, tá? E alguma medicação que a gente usa ali, puxando da linha humana pra poder resolver esse problema. Diagnosticado, ou se a suspeita for muito forte de neoplasia, tá? Que é o câncer? Que é o câncer maligno, né? Que o pessoal fala. Aí, a intervenção provavelmente é cirúrgica, seja por vídeo laparoscopia, né? Ou você faz ali um diagnóstico colocando uma câmera e vai tentando fazer a retirada pra fazer a biópsia ou cirurgia aberta mesmo. Abre a barriguinha, né? Entra, faz, retira a próstata, tá? Animal castrado, pode ter? É raríssimo, raríssimo. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. A gente tá falando aqui de sofrimento, de dinheiro que vai, de preocupação. Tem como prevenir tudo isso? Tem como prevenir. Castração, quando jovem, né? Até cinco anos, ou o ideal aí seria até um ano, um ano e meio, né? Outro dia, eu conversando com um morador em situação de rua, ele tinha um cachorro e eu perguntei, tá castrado seu cachorro? Ele falou, meu cachorro é cabra macho. Jamais vou tirar isso dele. E aí, o que a gente fala pra essa pessoa? É muito complicado. A gente percebe bastante, sabendo, em consultório, né? Essa questão cultural do ser humano, né? E aí, ele acaba se projetando nele, o cachorro, e aí tem justamente isso. Olha, o meu cachorro vai virar boiola, ele não vai ser mais macho, ele vai virar menininha, e aí ele acaba, né? E muito da projeção do homem. Normalmente, a gente vai por isso mesmo, olha, é o câncer de próstata, são comportamentos agressivos, é uma coisa que o pessoal bate também, a visita vai na sua casa, o cachorrinho vai pegar a perninha da visita, né? Tem que fazer a castração, mas de repente a pessoa não tem dinheiro. Ou ela fala, olha, esse tratamento é muito caro. O que esse cão vai passar? Ele sofre muito? É rápido? Como é que é esse momento, se nada for feito? O primeiro deles, tá? Que eu sempre falo, converse sempre com o médico veterinário. Mesmo a pessoa não tendo, de repente, uma condição, todo médico veterinário vai tentar, de alguma forma, ou ajudar, ou apontar pra algum lugar. Hoje nós temos universidades, nós temos, em São Paulo, hospital público, né? Que faz alguma coisa, enfim. Mas na alternativa de não conseguirmos nada, aí vai depender muito, Sabrina, de como tá isso aí. Se a próstata realmente ocluir toda a passagem da uretra, né? É um sofrimento muito grande, porque a bexiga, ela vai encher, 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 encher até ela, enfim, explodir lá dentro, né? Estourar e aí vai extravasar a urina na cavidade abdominal. Isso é uma dor, assim, imensurável, né? E agora, se não tiver uma obstrução, vai ser aquele sofrimento contínuo que pode durar até ano. É isso, informação é uma arma poderosa e jornalismo é prestação de serviço. Então, vai lá, deixe seu comentário, também deixe a sua sugestão e se inscreva no canal. Toda vez que tiver algum material novo, é só apertar o sininho, você já vai ficar sabendo que a gente tá por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!